Bora rapaziada, eita, tava na alta hein, a nossa é em vila Olha, cê tava de novo aqui, vai até demais, hein Arvas de artilharia! Engolam isso, infelizes! Acabe com ele! O FD-31 ainda está móvel! 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 Acabou. A área de concentração. Eles querem retomar Cambrai. Vamos ir bem pelo meio. Para quê? Para eles surpreenderem todos do povo. Qual o plano, Calvário? A iniciativa é nossa. Se atacarmos, hein? Com tudo aqui, podemos fazer a diferença. Então, tudo bem. Vamos lá, cacete. Mantenha movimento. Deixe os confusos e exasperados. E torça para ele que estamos sozinhos. Ops. Estou indo para o FIT. Estabele-se ela, piloto. Eles estão indo para o FIT. Eles já eram. Novo alvo agora. Estou indo para o FIT. Estou indo para o FIT. Isso! Isso aí! Bom trabalho! Só não se animem demais! Arma de artilharia! Arma de artilharia! Arma de artilharia! Então, valeu aí por seguir. Muito obrigado! Porra! Aquilo legal meu! Arma de artilharia! Vamos lá! Enemine a infantaria! Não temos tempo para relaxar! Estou atirando! Ah, mano! Isso! Isso mesmo! Continue assim! Não temos tempo para comemorar! Fique perto! Vamos proteger você! Fique perto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós precisamos manter e defender este pátio ferroviário, rapazes. Não importa o que aconteça. Tchau, tchau. É por ela mesmo que eles vão vir. Edwards, encontrem uma posição de onde possamos alvejá-los quando chegarem. O que é que tem aqui? Não, porque acabou o mapa. Este pátio ferroviário é uma boa posição para defender. Nós vamos ficar aqui. Tá doida, ela tá de cara vendo. Olha o martelinho de ouro, olha o martelinho de ouro. Fiz um pacote incrível, que vai chamar a atenção de São Paulo. Então, aqui ó, a parte relâmpada. Pra aplicar, o arco de principal mais tentou. Eu não vou ficar onde passa. É só seguir a entrada principal. É por ela mesmo que eles vão vir. Edwards, encontrem uma posição de onde possamos alvejá-los quando chegarem. E aí, eu coloquei assim, ó. De novecentos reais, por setecentos e cinquenta. Bom disparo, McManus. Cuidado! Os tanques efetivos. Pegamos aquele merda! E aí, eu vou desparo! Eu tenho a visão do alvo! Isso aí! Que tiro lindo! Isso aí! Acabe com aquele batido! Muito bom, McManus! O que mais? Isso! Tanque destruído! Esse contra-ataque não foi tão potente quanto devia ser! Ainda viram mais tropas! Então vamos ficar aqui e lutar! Vamos deixar a guerra e mostrar o que sabe! Ah, normal! Estamos bem! Continuem em movimento! Fortaleza! Mostra! Tentem chegar atrás deles! A blindagem é mais faca na traseira! Tentem chegar lá! Tentem chegar no chão! Tentem chegar ali na traseira! Tentem mais cão! Pai! Não, não tá bem! Fiquei! Não, não vai estudar mais! Tentem chegar lá na traseira! Rápido, rapaz! Vamos! Vamos pro ovo, irmão! Inimigo, dentro do alcance! Não consegue... Caralho, o bicho não morre! Eu vou dentro de você, irmão! Vamos acabar! Contamos com você! Volte para dentro! Fica lá, irmão de merda! Não percam ele de vista! Bom tiro, McManus! Próximo dia é o lugar! Me deixa o seu pelo atirar! Realmente, é... Não dá pra prejudicar o contexto só que você não mostra lá, porque o Wayne, sem prazo, não fala o sentido, sabe? Nem há demais de merda! Cacete! Conseguimos! Você conseguiu! Próxima parada, campo! O senhor? Edwards, em movimento! Ah, não! Não pense que você pode cair morto aqui agora! Estou bem, garotos! Só cansado dessa diversão! Agora vamos! Eu não vou cantar assim mesmo. Podem esquecer. Partilharia! Avance! Avance! Não vou cobertura! Veja isso! Você está bem, Andrew? Vamos embora! Desculpa, Bess. Desculpa, Bess. A Bess morreu. Desculpa, Bess. Desculpa, Bess. Desculpa, Bess. Desculpa, Bess. Desculpa. Caralho. É guerra de tanque. Aconteceu. Desculpa, Bess. 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 E aí Todos sofreram as consequências da guerra. Todos os cantos do mundo foram afetados. Ou vencemos ou todos nós morremos. Lide forte. Está tudo bem? Estamos prontos para cortar o bolo. Uau, são incríveis. Sim, foi uma época incrível. Você ficava bem bonito com esse uniforme. Não sou eu, é o Mateus. Ah, claro. Desculpe, pai. Leve o tempo que quiser. Não, não, tudo bem, tesouro. Está na hora de eu te contar o que aconteceu com ele. Foi durante nossa última batalha juntos. Alguns dias após nosso aniversário de 21 anos. O batalhão do meu irmão recebeu a missão de capturar um forte entranhado no território inimigo. Eu não iria com ele. Fazia parte de uma unidade especial com uma missão diferente. Nossa tarefa era apoiar o batalhão do Mateus. Éramos uma unidade orgulhosa. Fomos visitais para a Itália. Os Arditi. Foi um tanque de guerra, pô. Enquanto o Mateus seguia em frente, eu precisava lutar para subir a montanha e eliminar tudo que ameaçasse sua unidade. Só de ouvir essa história, eu fico preocupada. Não se preocupe. Eu usava uma armadura completa. Além disso, os Arditi eram voluntários orgulhosos. Havia uma igreja no início da subida. Fortificada por tropas inimigas. E eu tive que lutar contra eles primeiro. Honra, mano. 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 Olha lá, tá vendo? Sim. Caminha. Vamos lá! Esprecamos o corpo! Havia uma arma de artilharia bombardeando a nós e a unidade de Mateus. Eu precisava destruí-la. Ele ainda estava seguindo para o forte. Exato. E eu precisava garantir que ele chegasse lá. Cariga! Vamos lá! Vamos lá! Força! Ognuno resta com a sua sezione! Vamos lá! Vamos lá! E aí Mateu em toda ofensiva italiana. Estarei em perigo enquanto aquela arma de artilharia estivesse ali. Eu tinha que destruí-la. 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 Vamos lá. 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 Mas não havia repouso. Eu podia ver uma arma antiaérea próxima derrubando nossos aviões. Era o meu próximo alvo. Não havia repouso. Não havia repouso. Eu teria que acabar com elas para poder usar a arma. Nossa, que cheiro lindo. Não havia repouso. Não havia repouso. Não havia repouso. Não havia repouso. Eu eliminei o último homem. Mas então escutei um barulho que nunca mais esquecerei. Não havia repouso. Não havia repouso. Toma. Então eu fiz a única coisa que eu pedia. Era eu contra todo um esquadrão de bombardeio inimigo. Eu precisava derrubar todos eles. Não havia repouso. Não havia repouso. depois que os primeiros caíram. Depois que os primeiros caíram, eles começaram a mirar em mim. Mas eu tinha que defender, Mateu. Eu precisava resistir. E aí E aí E aí E aí Eu contra todo um esquadrão de bombardeio inimigo. Eu precisava derrubar todos eles. Não havia reforços. Se aqueles homens morressem, nosso avanço seria completamente interrompido. E eu teria perdido Mateu. Depois que os primeiros caíram, eles começaram a virar em mim. Mas eu tinha que defender Mateu. Eu precisava resistir. Não está osso agora. Não está osso agora. O avanço seria completamente interrompido. E eu teria perdido Mateu. Depois que os primeiros caíram, eles começaram a virar em mim. Mas eu tinha que defender Mateu. Eu precisava resistir. Eu havia perdido Mateu. Não estou muito gosto. Não estou. Não estou. Eu tenho medo. 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 O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Depois cê testa lá uma vez cê gosta. O que você fez? Oi, Stan Kavis. Ei, você aqui já pediu seu Thanos ou o Igarão? Ah! O que você fez? Oi, Stan Kavis. Spider-Man É ótimo ver o Spider-Man Eu gosto de comprar isso Eu não tenho mais nada para apostar Seu idiota O avião Muito engraçado Por que não? Eu praticamente já ganhei mesmo O que você tem? Limpe a sua boca, Blackbird Isso não estava nos planos Mas sabe, acho que vou ficar com um avião mesmo assim Mas o que? Como assim? Você perdeu, eu te venci A questão, Rackham É que a aeronave é muito bonita E você é meio babaca Eu te venci de maneira justa, droga Fica bem longe do meu avião Desgraçado Não pode fazer isso comigo, eu te venci Eu te venci Meu nome é Clyde Blackbird Sou um piloto e apostador Eu sou George Rackham Sou George Rackham, droga Você me apeteça, fica longe do meu avião, desgraçado Se você me perguntasse qual é a minha pior característica Teria que te dizer que não sou muito honesto Bem-vindo a bordo Bem-vindo a bordo Me chamo Wilson, aliás Você deve ser George Rackham Claro, sou o Rackham Que pessoa Vamos Vamos botar esse avião no ar Você é George Rackham Filho do quarto-gonde de Windsor É isso aí Sou eu mesmo, meu cara O Bristol era tudo o que diziam na propaganda Uma alegria de voar Era um dia fresco e ensolarado E tudo estaria perfeito se eu estivesse sozinho Você é aí atrás Está um lindo dia para um piquenique, não acha? Certo Está vendo aquele avião à frente? Precisa alcançá-lo Ok, sei Olha só Eu conheço um lugar francês Nós podíamos pegar umas garotas lá Que garotas, rapaz São voos de teste Você precisa seguir a rota Que aquele avião está fazendo, entendeu? Ok Você que manda Aparentemente Vamos Agora vamos sentir No Mancha Fique na cola dele Está com medo de nos aproximar, é? Chegue mais perto. Ei, preste atenção. Certo, mantenha essa distância. Segure-se, parceiro. É fácil demais. Vamos ver como essa belezinha se vira em uma luna. As armas estão travadas, caso você tenha alguma ideia brilhante. Você está começando a me entender. Que lindo! O Bristol funciona como os outros aviões. E velocidade reduzida significa manobras mais fechadas. 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 Eu estou me divertindo. E você, parceiro? É o Wilson. E presta atenção, olhos pra frente. Acelera e gruda nele. Boa, boa! Apesar de uma parte ter sido um pouco ortodoxa. Então não siga as regras e viva um pouco! Aonde ele está indo agora? Esquece ele. Está vendo os balunjão? Checando as armas. A ti e a vontade. Deixa comigo! É! Este é um avião e tanto! Ainda tem balões. Aproxime-se e atire. Entendido! Está vendo os alvos do chão? Sim, estou vendo! Tente usar os foguetes neles. Você precisa sentir como é atingir alvos terrestres. Tente usar os alvos do chão. Tente usar os alvos do chão. Tente usar os alvos do chão. A gente tem sotaque americano. Eu aprendo sotaques facilmente! Provavelmente estarei falando francês quando derrotarmos os alemães. Sei! Você é um homem muito desconfiado, Wilson. Alguém já te disse isso? Meu Deus! Seus animais, o que faremos? O que acha? A gente derrubar eles! O alemão está na nossa cola. Vamos, acelere! É mais um puta merda! Estava mais perto do que parecia! Estão contra-atacando, estão contra-atacando! Obrigado pelo relatório, parceiro! Pare de voar em linha reta! Eles estão tentando ficar atrás de nós! Estão contra-atacando! Isso é muito perigoso! Que droga! Estão contra-atacando! Estão contra-atacando! Estão contra-atacando! Estão contra-atacando! Estão contra-atacando! O que é isso? Você tem toda razão! Isso foi um motor? Exigir tanto dele pode ter ensagado alguma coisa. O Zé, o que dera aí na frente. Mais alemães! Estou vendo! Não vomite o seu café da manhã! Um dos nossos foi abatido! Vamos lá! 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 Eu não me amistei pra isso! Só notei a cabeça baixa! Os aviões inimigos são rápidos! Mais um inimigo abatido! Aonde você acha que ele vai? Para lá! E nós vamos atrás! Ele está correndo! Homem, está muito longe! O que está fazendo? Temos que voltar! Para o inferno, rapaz! É o que chegou mais nos 6 ou 7 ali depois que eu matei aqui lá! Não! Proteja-se! Uou, olha isso! Você está bem? Sim! Eu estou bem! Vamos levar essas fotos para a base imediatamente! Certo! Foi assim que descobrimos, por acaso, onde os alemães estavam guardando as munições para a metade da frente ocidental! E as fotos do Wilson iam ajudar o QG a lançar um ataque... Só havia um problema! No mapa gigante! Não tenho certeza! Vião, bomba, tank... A gente fez algo bom! Vamos ganhar medalhas por isso! Não deveríamos ter ido até lá! E quando o comandante vira as fotos... É, jato não tem nessa época que eu baixei e não tinha jato! Vamos fazer de novo! Façamos um acordo! Se concordarmos nisso... Você precisa me prometer! Me levar de volta vivo para a base! Pode deixar! Prometa! Preciso que diga! Certo, eu prometo! Fique aqui! E não cause problemas! Pode entrar! Entrou! Você sabe, até gostei do cara. Mas ele era meio ingênuo. Senhor! Acho que vai querer ver isso aqui! Meu Deus! O seu parceiro deve ser um... Um ótimo piloto! Haha! Antes de percebermos, estávamos no ar de novo. Nossa missão... É abrir caminho para os Bombardeiros para eles mandarem a Fortaleza para o inferno. Primeiro teríamos que destruir os balões. Meu Deus, imagina estar vigiando em um balão. Que azar, alemão. Depois teríamos que lidar com os caminhões antiaéreos. O ataque já estava a todo vapor quando chegamos. Tínhamos que lidar com todas aquelas defesas e depois escoltar nossos bombardeiros até o alvo quando chegassem. Uma ordem difícil, mas eles disseram que uma vitória aqui poderia mudar o rumo de toda a maldita guerra. É seguro dizer que o Wilson não estava animado. Destrua aqueles balões. Libere o caminho para os nossos bombardeiros. Será fácil. Cuide da retaguarda. Tem um inimigo atrás de nós. Uau! Parece fogos de artifício. Céu, não se importe. Boa noite, Viena. Boa noite, Viena. Boa noite. Tem um atrás de nós. Armas de aéreas se posicionando abaixo. Eu consigo vê-los. Vamos tirá-los de combate. Rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nos acertaram. Fomos atingidos. Estamos bem. Aguente firme. Tchau, tchau. 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 Obrigado por aparecer Jogar tumbas Mas ainda não acabou Fiquem nos caças até a próxima onda chegar E você já era Disparam os inimigos É, eu percebi, obrigado Não, não 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 Está testando? Está testando? Está testando? Não, eu não acho, mas eu não acho. Tem o que? O que? Mas... O pássaro já era. Enterrou o nariz numa terra de ninguém a menos de quilômetro a oeste de onde caí. O Wilson, pobre diabo, não assistiu. Mas foi azar dele. Eu tinha problemas mais urgentes. O que é? O que é ? O que é isso? Patrôlia, patrôlia. O que vem dessa daqui? Patrôlia, patrôlia. 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 Vamos lá. 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 As diversas metralhadoras alemãs atrás de mim me deram poucas opções, além de ficar de cabeça baixa. Vamos lá. 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 Tá bom, mano. Tá bom, mano. Eu não acreditei isso mais que consigo explicar. Ele cruzou aquela terra de ninguém carregando esse homem? Esse cara é um herói. Não, ele não é nada disso. Ele é um mentiroso, trapaceiro e ladrão. E vai responder pelos seus crimes. Isso mesmo, Blackburn. Ele é um mentiroso. Tá indo pra fazenda, é? Eu vou te defender, você sabe, não é? Lá na corte marcial. Pode ser de alguma ajuda. Eu não acredito, mas... Obrigado. Wilson, comigo. Preciso de um atirador. Aqui, eu faço isso. Blackburn, eu ajudo. Você não merece voar. Wilson! Se for vai morrer, eu quero morrer lá em cima. Vamos lá. A gente consegue. Tem certeza que não quer ficar de fora dessa? Sem chance. Você me deu com uma maldita medalha? De novo, e de novo. O que que será? Tudo sob controle. Você está comigo? Claro que estou com você, porra. Caça já caminho. Vou cobrir a retaguarda. A aeronave inimiga às seis horas. Fire, fire. Atenção, estou atacando. Atenção, estou atacando. Vamos lá. 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 Vamos atingidos. O que está acontecendo? Presta atenção. Vamos atingidos. Se for para morrer, eu vou morrer aqui em cima. Você e sua boca grande, Blackbird. Você está bem? Eu estou bem. Temos que acabar com aquela antiaérea. Certo. Eu te dou cobertura. Certo. Temos que chegar lá em cima. Não olhe para baixo, ok? Certo. Só não olhe para baixo. Temos que acabar com aquela antiaérea. Isso é loucura. Aquela arma está acabando com os nossos rapazes. Temos que pegá-la. Não consigo ver nada. É em frente. Uou! Cuidado! Estão atirando só nos campos. Não podemos chegar aqui. Continue. Vamos fazer isso junto. Estou vendo ele. Está lá. Esse é o sujeito. Ah, foda-se. Ei, tudo bem? Tudo bem, estou bem. Tem um jeito de subir. Vou dar uma volta para chegar na antiaérea. Ok, eu dou um jeito. Cara... Amor, depende. Acabei de ver o maior tantão d'água. O que você vai comer? O que você vai comer? O que você vai comer? Vamos lá, alemães, venham aqui me pegar, eu sou o Clyde Blackburn, eu sou um piloto, eu empreitei o inferno, e agora eu vou matar todos vocês, eu vou matar todos vocês, todos vocês, é, você também, seu desgraçado, vem pegar, vamos, vamos, os meus kits agora, você e eu, tudo bem aí, aqui, a porcaria, o dirigível, Oxi, melhor ficar lá em cima do que pular, Tá bom. Tá doido. Essa é a minha história. Um cara egoísta que arriscou a própria vida para salvar outra. E assim encontrou a própria salvação. Porém as coisas ficam confusas numa guerra e talvez você ouça outras versões. Um piloto rebelde que roubou um avião e matou seu parceiro. Depois mentiu, trapaceou e deixou um rastro de morte por metade da frente ocidental. Só pra fugir da corte marcial em meio a um ataque aéreo. Wilson! Mas não acredite em nada disso. Tudo que eu contei é verdade. Eu não contaria se não fosse. Contaria? Sonido queiew Concerido E aí Só falta 2 e... 3 e herói Esse aqui são três, são dois que são dois E esse que eu fiz são três também É, depois a gente termina aí Essas duas partes que faltam